Salve, salve rapaziada do JNMC Sai um som, Brains, Milteras E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho E eu quero ver como é que ficou o bagulho É isso rapaziada, esse aí foi o Brains 1000 Tera Vejam, aí vejam o que vocês acharam do vídeo do amigo Trepisada, é, trepisada, Doug que gosta pra caralho E é isso rapaziada, dá uma olhada e vê o que vocês acharam Johnny MC, Sombrains 1000 Tera, confere lá rapaziada, tamo junto